Bom, iniciou a passagem do satélite Alfa Oscar 91, dia 3 de março, o horário, ele vai de 13h04 a 13h16, uma passagem muito elevada pra mim, não é muito boa não, tá ok? Mas vamos ver o que que rola, né? Papai... Papai Yankee Uno, América X-Ray Papai Yankee Uno, América X-Ray, 5-9, Tony de Lima, União Uno, Japão, Canadá, Japão, bom dia! Ok, bom dia, Japão, Canadá, Japão, 5-9, muito bem, Cuchado, graças! Nummer 03, Lima, União Uno, Japão, Canadá, Japão Dynamüm rally uno, Japão, Canadá, Japão www. experimentarmanaging.com, rapidarmanager advice, 5-9, patrícia dele, 1 ano 5-9, patrícia dele, 1 ano 1, Japão, Canadá, Japão, bom dia! Papai Yankee Uno, América X-Ray, 4-9, no avi branco, mai! Ano 5-9, bom dia! Oi, Papatango 9, bravo Mike, Papayank 1, América Xingu, bom abração Gustavo, valeu hein 73 Papo Uniforme 5, Delta Delta Charlie, Golfo 5, 2 Papo Uniforme 5, Delta Charlie, Lima Uniforme 3, Delta Charlie, Delta Charlie, 5, 9 Lima Uniforme 3, Delta Charlie, Delta Charlie, 5, 9, graças Papo Uniforme 5, Delta Delta Charlie, Papayank 1, América Xingu, um abraço Daniel Papo Uniforme 5, Delta Delta Charlie, 5, 9, Tony, grato Papo Uniforme 5, Delta Delta Charlie, Papatango 9, Bravo Mike, bom dia Papatango 9, Bravo Mike, Papo Uniforme 5, Delta Delta Charlie, 5, 9, Gustavo, bom dia Papo Uniforme 5, 9, América Xingu, no Japão, caralho, rapor Papayank 2, Golfo Mike, Romeu Papayank 2, Golfo Mike, Romeu, Papatango 9, Bravo Mike, 5, 9 Papatango 9, Bravo Mike, 5, 9, 73 Papatango 2, Bravo, Golfo Mike, Romeu, Papayank 1, América Xingu Papayank 1, América Xingu, Papayank 2, Golfo Mike, Romeu, 5, 9 Ok, 5, 9, obrigado Papatango 2, Golfo Mike, Romeu, Lima Uniforme 1, Indy, Alpha Sierra, 5, 9 Papayank 1, Indy, Alpha Sierra, Papayank 1, América Xingu, 5, 9, Golfo, Golfo, 87 Papayank 1, América Xingu, Lima Uniforme 1, Indy, Alpha Sierra, 5, 9 Ok, graças soon Papayank 1, América Xingu Papayank 1, América Xingu, Lima Uniforme 2, Indy, Alpha Hotel Delta Papayank 1, América Xingu, 5, 9, Indy, 85 Olá Romeu Hotel Delta, copiou? Papa Uniforme 5, Delta Delta Charlie, Papa Yankee 2, Golf Michael Romeo, 5-9 Yankee 2, Golf Michael Romeo, 5-9 Papa Uniforme 2, Uniforme Hotel Delta, Papa Tango 9, Bravo Mike Papa Tango 9, Bravo Mike, Papa Yankee 2, Golf Michael Romeo, 5-9 Ok, já fizemos, bom dia Papa Yankee 2, Golf Michael Romeo, Lima Uniforme, Alfa Sierra, 5-9 Papa Yankee 2, Golf Michael Romeo, 5-9 Papai Yankee 1, América Xingu, QRV Papa Uniforme 2, Uniforme Hotel Delta, Golf Michael, 5-9 Hotel Delta Charlie, copia? Hotel 5, Delta Delta Charlie, copia, 5-9, Hotel Delta Hotel 2, Uniforme Hotel Delta, Confirma, Papa Tango 9, Bravo Mike, 5-9 Papai Yankee 2, Golf Michael, 5-9, Hotel Delta 73 Hotel Delta, Confirma, com América Xingu, 5-9 Hotelossing Hotel 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 Obrigado.